Olá, hoje nós vamos fazer mais um modelo de barra bem interessante aqui selecionei dois por um, duas agulhas vão trabalhar, uma vai ficar vaga lá embaixo enrolo com linha de outra cor e faço algumas carreiras para início assim coloco um fio de separação faço uma carreira esse fio de separação é um fio bem resistente chamo essas agulhas todas para cima e vou começar agora com o fio de linha mesmo aqui é uma lã bebê todo dia, é uma lã média para grossa inicio enlaçando também as agulhas como ela é uma lã média eu vou trabalhar não em regulagem muito baixa normalmente a malha lisa eu faço em regulagem 8 ou 9 aqui para a barra eu vou diminuir um pouco, vou fazer na regulagem 4 poderia ser na regulagem 3 também, só que a máquina sofre bastante vamos contar carreiras depois que eu enlacei, chamo as agulhas vagas que estavam lá embaixo para trabalho ela ficou sem fio algum, ela vai começar a pegar a partir daqui faço 10 carreiras observando para que as agulhas todas despachem o fio que elas teçam a carreira fiz 10 carreiras vou fazer um remalhado essa barra não vai ser uma barra normal igual as outras ela vai ter uma diferença entre pontos, entre altura de pontos não vão ser todos na mesma quantia de carreiras remalhadas porém, essa a partir da décima carreira eu vou chamar para cima uma agulha a cada duas a mesma formação que estava embaixo, então seleciono um para cima e dois para baixo essa que veio para cima, desço o ponto até o início e vou remalhar pego o início dele com duas carreiras, uma dessas carreiras eu remalho pelo avesso o ponto fica bem preso por causa da regulagem que foi feita outro ponto desço até embaixo e remalho desço o próximo assim eu vou fazendo com todas essas agulhas que estão erguidas e aí Depois que eu remalhei todas essas, faço mais uma quantia de carreiras, digamos seis carreiras. Escolho algumas agulhas, não todas essas vão ser remalhadas novamente, eu escolho algumas agulhas, digamos estas, duas primeiras, esta daqui, esta, mais uma aqui, outra aqui. As que foram remalhadas antes, eu escolho umas para serem remalhadas novamente. Desço o ponto até onde ela foi remalhada anteriormente e refaço o ponto. Essas que não quero que remalhe agora, deixo elas ali por enquanto. É uma barra que fica diferente das barras normais. Desmancho o ponto e refaço. A configuração aqui foi dois por um no início, mas poderia ser também um por um. Não precisaria ser necessariamente dois por um. Você escolhe o início dela e depois vai trazendo para cima agulhas conforme você queira um desenho alternado também. Algumas agulhas não são remalhadas, outras são. E aí Remariei aquelas que eu chamei antes para cima Faço mais algumas carreiras Agora eu seleciono algumas dessas que foram trazidas antes Essa aqui sozinha vou chamar também para cima Vou chamar esta Desço o ponto E refaço E aqui nós temos o efeito Da barra irregular No início algumas carreiras Todas as agulhas foram selecionadas Depois algumas e depois outras Poderia ser qualquer distribuição que você queira Embaixo ela forma uma espécie de ondinha Porque foi selecionado Porque foi selecionado dois por um Uma variação desse mesmo efeito Aqui eu coloquei o início igual Uma variação desse efeito ali é o seguinte Fiz dez carreiras de início Seleciono novamente dois por um Desço o ponto Pego com o remalhador Pego com o remalhador as duas primeiras carreiras Deixo elas para trás da palheta Pego uma carreira Pego uma carreira e remalho Pego duas carreiras novamente Uma fica para trás da palheta juntamente com o ponto anterior A outra remalho Duas carreiras Remalho Duas carreiras Remalho Só remalho uma carreira Porque é uma que fica dentro da palheta Mas ao puxar Ele fica um desenho diferente Vou fazer isso com todas as agulhas Desço o ponto Duas carreiras atrás no remalhador Pego apenas uma carreira para dentro da palheta Puxo Duas carreiras Passo uma para trás da palheta Uma fica dentro E assim eu vou remalhando Uma forma diferente Depois desse espaço já feito Também faço mais carreiras Seleciono alternadamente E assim eu vou remalhando De maneira irregular Esse é um trabalho muito bom Para quem não tem a frontura E queira fazer uma barra simples Parecendo aquelas feitas na frontura Novamente eu estou usando a configuração dois por um Mas poderia ser um por um também Eu vou fazer com todas essas E já continuamos E aqui duas formas de se fazer um canelado diferente Apenas na máquina Selecionado dois por um Remalhando Alternadamente Agulhas E aqui embaixo com duas carreiras Fica uma forma inovadora de fazer uma barra E mais um detalhe que ela tem Por causa do selecionado dois por um É essa onda Mini onda Aqui embaixo Fica um charme Todo especial Esse é um trabalho que pode ser usado Tanto no avesso Quanto no direito A parte da barra Tanto uma quanto outra E fica um charme E você escolhe qual a posição Qual a agulha descer também Ok? Nossas ideias para hoje Então Fazer uma barra Diferente Muito charmosa Bom trabalho